E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Eita, pega, assombração, mano, que que é isso? Muito de boa mesmo, por quê? Porque a gente hoje vai fazer um vídeo, mano, com esse patinete aqui. Cês devem estar se perguntando, meu Deus, o Mike já começou o vídeo com o patinete, ele vai aprontar. E galera, hoje o negócio é o seguinte, hoje eu vou desafiar a personal pra gente tirar um racha. Isso mesmo, rapaziada, um racha. Mano, cês lembram aí que eu fiz um vídeo em que eu presentei ela com um roller? E pelo que eu vi aqui no vídeo em que ela testou o roller, em que eu dei o roller de presente pra ela, ela mostrou que sabia andar muito bem, tá ligado? E eu pensei aqui, mano, meu patinete aqui também é bem veloz, ó. Ele é muito rápido, mano, esse patinete, ó. Ele é muito rápido. Então, eu tô desafiando ela pra gente pegar e testar esse roller aí e ver se ele é mais veloz do que esse patinete. Mano, eu não sei qual que deve ser o mais veloz. Eu sei que é assim, eu tô indo lá encontrar com ela, porque parece que ela aceitou o meu desafio. E eu já vou ajudar ela também a inaugurar aquele roller. Quem sabe eu não compro roller pra mim um dia, né? Roller, que nome esquisito, né, rapaziada? Roller. Muito estranho, né, Ian? Estranho. Roller. Caramba, mano. Mas agora, ó, o patinete aqui, ó. Ela tá com a curva deitada, hein, ó. Meu Deus, Maikinho. Senhora. Mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Vamos sair daqui de casa agora. Vamos lá encontrar com ela, que ela aceitou o desafio. E chegando lá, eu volto com vocês. Tio, mano. Rapaziada, acabamos de chegar aqui, ó. Mano, a pessoa que eu desafiei, ela sabe andar, velho. Caraca, mano, ferrou, velho. Esse desafio aí não vai dar muito certo, hein, mano. Tinha botado minhas fichas em você, Maik, agora não sei. Não sei não se o patinete ali vai dar conta, mano. Porque olha lá, velho, onde que ela já tá com o roller. Rapaziada, eu não sei não, mano. Quem será que vai levar aqui, mano? Patinete ou roller, velho? Eu sei que vou esperar ela só testar o roller ali agora pra gente começar esse desafio aqui. Ela aceitou o nosso racha. Então, vamos ver se ela vai ser veloz mesmo com esse roller igual a gente tá pensando que é. E aí? E agora, freia? No! No! Ô, louco! Você se saiu bem, né, pra primeira volta? Errou, a primeira foi bem. Eu já tava filmando, eu tinha que filmar. O primeiro rolê é seu? Primeiro rolê. Só que agora eu tenho que treinar o freio e essa curvinha. Então, ô, Andressa, mas você aceitou o meu desafio, né? Sim. Contra o patinete. E agora eu fiquei preocupado vendo você andar aí. Por quê? Porque você saiu rápido. Eu saí rápido durante o treinamento. E eu não sei se o patinete tem essa velocidade toda. Galera, eu mostrei pra vocês ela saindo aqui com o roller. Mostra aqui, Anha, ela saindo com o patinete pra ver se é mais ou menos a mesma coisa. Não? Não, gente. Eu não sei não, hein, velho. Eu não sei não. O que você tá treinando aí? Tô treinando a curva. Galera, o negócio é o seguinte, então. Ela aceitou o desafio. Ó, vou fazer o seguinte. Você vai dar uma treinadinha, né? E você acha que a gente tem que fazer esse desafio aonde? Você acha que a gente tem que fazer aqui? Nessa parte aqui, mais pra frente, mais lá na subida. Como que você acha? Ah, eu achei aqui que é mais reto, né? Aqui, nessa retinha aqui, né? Sim. Tá. Então, galera, vai fazer o seguinte. Treina aí, né? Você conheceu o roller. Mas você nem precisa nem treinar, né? Porque você já saiu acelerando o roller. Ah, pra sair, eu duré pra freio aí. Mano, você já saiu, você deu uns 60 por hora nesse roller ali. Não deu, não? Ah, quando eu vi, você já tava lá em cima. Você já tava longe? Pois é, experiência. Então, olha, eu tô achando que eu vou perder esse desafio. O que você tá fazendo? Você tá andando parada? É, só pra equilibrar. Faz de novo, faz de novo, vamos ver. Mano, esse patinete vai tomar coco. Vai tomar, mano. Vai tomar coco. Bom, Andressa, vai lá treinando. Vai lá. Dá o máximo aí, Andressa. Acelera pra nós ver. Calma, baseada. O cabelo dela chega a estar voando. Mano, vai dar ruim. Galera, acho que vai dar ruim pro patinete, hein, mano. Não sei não, hein, mano. Esse patinete aqui, você vai aguentar a personal ali contra o roller, mano. Eu sei que deixa ela pegar as mães ali, que daí a gente vai pro teste de verdade. Ai, meu Deus do céu, mano. Seja o que Deus quiser. Eu acho que eu vou perder, mano. Não sei não, hein, rapaziada. Eu acho que esse patinete não vai dar conta, mano. Olha lá onde que ela já tá, tio. Ela já sumiu de vista, mano. Você é louco? Esse roller anda muito, mano. É V8 esse roller aí, será? Esse motor desse roller tá turbinado, cara. Acho que ela colocou o motorzinho ali que ela tá apertando. Mano, você viu onde que ela já tá? Tá mó longe, mano. Tá longe, hein. Tá longe pra caramba. Mas eu confio em você, Mike. Você vai conseguir. Você confia em mim? Gordo desse jeito. Gordo é foda, né, mano? Vocês viram que eu só andei um pouco com o patinete e eu já tava aqui, ó. Então, não sei não. Só fazendo o teste mesmo pra saber, né? Não sei que ela tá vindo ali de boa. Já pegou as manhãs pelo jeito, né? Olha lá. Mano, ela tava mais ou menos onde que tava aquele carro branco, pra vocês terem uma noção. Tipo, ela foi muito longe e muito pouco tempo. Viu? Eu acho que você bateu o recorde do top speed, da velocidade aí, a distância. Sério? Meu, agora parece que você foi mais longe em menos tempo. Não, agora foi mais longe mesmo. Já pegou as manhãs aí e quer andar mais um pouco? Ah, vou andar mais um pouquinho só pra treinar essa curvinha. Porque eu tô achando que eu vou cair na hora que a gente parar. Na hora que parar? Pra terminar a corrida, aham. É a parte mais difícil? É a parte mais difícil. Pra mim tá sendo. Então, pelo menos já tá com as proteção aí, né? Já tá com as proteção. É, o que eu mando a palma da mão no chão. Sabe que tu velho que não deu pra correr por causa da tatu, mas... Mas você tá de boa? Você tá com medo? Não, tô de boa. Tá de boa mesmo? Tá bom. Vai lá pegando as manhãs. E agora eu vou pegar as manhãs aqui do meu patinete. E já eu volto com o nosso grande racha aqui. Vamos ver quem que vai levar essa. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Ó. Meu veículo tá até aqui no pé do meu pezinho, né? Vou fazer um ajuste aqui na altura do troço aqui, que eu não sei o nome. Acho que é o guidão. E tem uma câmera ali mostrando a reta final, que é na reta do assento da palavra O de ônibus ali. Bem ali na frente, mano. Como é um duelo entre dois motores super potentes, né? Um patinete e um roller, vai ser essa distância. Ô Ian, tá me ouvindo aí? Tô. Então, Ian, dá a largada pra gente aí. Conta até cinco. E no cinco, nós dispara, mano. Então vai. Não vou falar já, hein? Só no cinco. No cinco. Não, pode falar já também. Então vai lá. Um. Ai, meu Deus. Dois. Tá preparado aí, Andressa? Estou. Certeza? Certeza. Já pegou o gás, deu aquela respirada. Tá. Então vai aí, Ian. Um. Ai, meu Deus. Dois. Ai. Três. Vai, meu Deus. Pera, pera, o carro ali não vai vir aqui? Acho que o carro ali vai passar aqui, mano. Ele vai virar, né? Ele vai virar ali, ó. Acho que esse carro vai vir aqui, mano. Vamos esperar um pouquinho. Levou sorte. Não, ele parou ali. Tá. Agora vai. Agora vai. Ó, se posiciona. Olha lá. Se posiciona. Preparados. Preparados. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já. Caraca. Vai, Maikinho. Vai. Não. Eu não acredito que o roller ganhou, véi. Você ganhou do meu patinete. Ganhei? Mano do céu. Fala pra você, véi, que eu tomei pau. Eu não consegui ver. Mano. O roller dela ganhou, véi. Este roller aqui, insano. O roller deu um pau. Ó, eu acho que o negócio era nós fazer uma revanche, né? Vamos. Uma melhor de três aí, né? Ela ficou na frente, véi. E não deu pra alcançar, mano. Não alcançou. Não alcançava. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma daqui, véi. Até ali naquele meio fio. De onde a gente tava. Gente, a primeira que a Andressa ganhou. Então... Vou deixar aqui, né? Boto aqui pra ela. Mas agora é a parte dois aqui. Você tá pronta? Estou. Prontíssimo. Você tem alguma palavra a dizer? Dá suas palavras aí sobre esse desafio aqui que você tá vivenciando hoje aqui no ano de 2021. Esse desafio tá sendo muito maneiro porque eu tô rebentando com o Max. Brincadeira, brincadeira. Não, tá sendo Max. Treino roller, tá certo. Assim, ó. Confetinho. Então tá, né? Bom, o Ian, vai lá no 3, 2, 1 aí, Ian. Então vai. 3, 2, 1, já! Vai, Mikeinho! Não! E agora? Agora eu não vi. Ai, meu Deus! Não consigo parar! Andressa! Quase, hein! Qual que você acha agora que chegou primeiro aqui na largada aqui? Ah, eu acho que você chegou primeiro agora. Você acha que eu? Por pouca coisa? Bem pouca coisa. E aí, você viu alguma coisa? Acho que foi você, hein, mas... Agora foi. Por pouca coisa, mas foi. Ficou empatado, então? É isso? Ah, foi empatado. Bom, então, galera, eu acho que tipo assim... Acho que eu tô tomando coco aqui, velho. Eu acho que o patinete tinha que ser mais rápido. Eu acho, tá ligado? O patinete era mais... Como se diz, ó. Sei lá, ele é maior, né? Mas o roller, mano, o negócio vai embora também. Então, pra gente saber aqui quem que é o grande vencedor dessa disputa, né? Vai ter que fazer uma finalzinha. Vamos. Finalzinha, então? Vai. Ai, ai, ai. E você quer fazer da onde aqui a final? Agora você escolhe o trajeto pra gente. Vai lá. Daqui onde nós estamos mesmo. Esperto. É. Até o final ali do ponto de ônibus. Tá vendo onde tá o ponto de ônibus? Que tem a muretinha ali, o meio fio? Até a muretinha ali, depois da camionete? Tá vendo onde tá escrito ônibus? Aham. A muretinha ali, o meio fio ali? Até a primeira letra do ônibus. É, pode ser. Beleza. Você vai conseguir acompanhar nós aí? Vou, tô tentando. Bom, o negócio é o seguinte então, cara. Você corre junto com nós aí, hein? Então vai. Ó, fazer o seguinte. No seu já. André, se quiser vir um pouquinho mais pra cá. Vou esperar esse carro passar. Ai, 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 ai. Preparados? Preparadaço. É a última, grande final. 3, 2, 1, já! Não, 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 não. Ó, o patinete. Vai, patinete! Patinete! Tá dando canho. Matiado. Eu tô disparado aqui, mano. O que você achou, mano? Que bancada, velho. Ô, louco. Mano, não tem nem o que falar. E aí, o que você achou? Eu achei que se foi. Achei que eu ganhei agora. O que você achou? Eu acho que eu pedalei, pedalei o patinete e não conseguia te alcançar. Mas foi bom. Mano, ó, venceu o desafio. O que ela merece, Anas? Venceu o desafio? Ah, tinha que ter um prêmio, né? Um prêmio? Verdade, agora eu gostei. Até então eu não sabia que ia ter um prêmio. Então, eu não preparei nenhum prêmio pra esse desafio. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó, a criatividade da galera nos comentários. Vai que eles inventam um prêmio aí, né? É verdade. Eu sei que... Nossa, velho, você andou bem pra quem não andava de roller faz tempo? Ai, valeu, obrigada. Ah, saiu patinando aí. Eu queria aprender, mano. Eu já tentei aprender, eu não consigo, não. Vamos aprender, Marcos. Desafio, Marcos, aprendendo a andar de roller. Então, pena que esse aí não serve no meu pé, né? Será? Não serve, é muito pequenininho. Você chegou a tentar? É, eu peguei a referência de uma criança que tava lá na loja lá pra escolher o tamanho. Lembra? Bom, então vamos curtir um pouco aqui, né? Já perdi aqui mesmo o desafio. Galera vai deixar aí nos comentários o que que dá pra gente premiar aí a Andressa pelo grande racha aqui do roller contra o patinete. Eu vou andar mais um pouquinho aqui, agora pra dar uma divertida, né? E já já eu volto mais um pouquinho aqui com vocês, beleza? O solzão aqui tá quente, pra ver se eu consigo tomar uma água. Vamos ver se eu consigo. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vou encerrar por aqui, então. Ó, ganhou o desafio, hein? Tá mandando muito. Parabéns. O Ian presenciou tudo. Que triste, né? Porque eu achei que o meu patinete ia ser mais veloz. Sério mesmo. Eu achava que o patinete ia ser mais veloz. Mas o patinete não se deu muito bem aqui, galera. O patinete parece que quanto mais você manda as pernadas assim, ó, mais vai cansando. E, tipo, parece que fica a mesma velocidade. Parece que ele não corre mais. Então, tipo, acaba ficando um negócio meio ruim, assim. Eu acho que eu vou precisar de um roller também. Eu acho que o roller é a salvação, rapaziada. Esse aqui, ó. Mano, eu acho que é as rodinhas. Eu acho que por ter várias rodinhas, sei lá. Sim, daí vai ser justo, né? É, então. É, vai roller pra roller. Só que daí eu acho que você não vai aguentar, não, hein? Será? Se eu aprender a andar. O Dudu já aprendeu a andar. Até lá eu já quebrei tudo dentro da boca, o cotovelo, a perna, né? Claro que não. E eu não vou ter aprendido nada ainda. Eu acho que não. Vai de boa. Você vai pegando. Bom, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse desafio aqui. Vou encerrando esse vídeo, mas logo, logo eu tô de volta. Fica ligado que aqui no canal tem vídeo novo todos os dias, um meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? Aproveita, dá uma passadinha no meu site também, que tem várias roupas do canal lá que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado e até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.